Quem também teve agenda pública nesta manhã foi o governador do estado, o Wellington Dias. Ele visitou o canteiro de obras da BR-343 no trecho de duplicação na chegada da cidade de Teresina, que vem de Autos. O governador falou que vai empenhar-se, inclusive, na ampliação dos espaços para circulação de veículos. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na BR-343. Aqui nós estamos realizando uma importante obra, que é uma parte mais complexa da obra da BR-343, o alargamento na chegada de Teresina. Aqui o objetivo é desenvolvimento e qualidade de vida. Todos sabem da fila de carro aqui, normalmente, nos finais de semana, em períodos de feriados. E aqui, com o alargamento, a gente vai dar uma velocidade maior. Menos queima de combustível, tanto do ponto de vista ambiental como econômico, um ganho para a sociedade. Menos acidentes. Aqui, normalmente, a gente tem uma situação de inundação, muitas vezes, cortando aqui a BR. E essa obra aqui, ela é um bueiro quádruplo. Ou seja, são quatro galerias que vão permitir as condições de uma solução definitiva para essa região da cidade. Gerando emprego, gerando renda, é o próprio AUI trazendo desenvolvimento. Elevaldo Barbosa, o governador Wellington Dias fala, então, desse trecho de obras que é aguardado bastante tempo pelo Terezinense. E acredito que agora, diante, inclusive, desse empenho de todos os bancada, administradores, a gente vai ter essa obra saindo do papel. É, o que é muito bom, né? A saída de Teresina, sentido alto, sentido litoral, a saída também aqui no sentido de Merval Lobão. Então, estão aí em estado avançado da obra. Esperamos que a previsão seja confirmada para o início de 2021, a conclusão completa dessas saídas BR-343 e A316. Aí é um dos pontos mais complexos, Joel, porque ali tem uns três minadouros ou nascentes que não tem jeito. Por mais que você tire a água, mais a água ressurge. Então, essa obra, por isso que tem essa estrutura lá de concreto, assim, de um bueiro gigante, para exatamente permitir a drenagem e sem nenhum atropelo quando a chuva estiver ocorrendo de modo mais intenso.